Jurando em dez igrejas, sem santo padroeiro, Antônio das Mortes, matador de cangaceiro, Matador, matador, matador de cangaceiro, Vem procurando pelo mundo inteiro, Curisco de São Jorge, o diabo cangaceiro, Se entrega, Curisco, eu não me entrego não, Eu não sou passarinho pra vivê-la na prisão, Se entrega, Curisco, eu não me entrego não, Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão, Só me entrego na morte de parabelo na mão, Se entrega, Curisco, eu não me entrego não, Eu não sou passarinho pra vivê-la na prisão, Se entrega, Curisco, eu não me entrego não, Não me entrego ao tenente, não me entrego ao capitão, Só me entrego na morte de parabelo na mão, O sertão vai virar sertão, O sertão vai virar sertão, Tá contada a minha história, verdade, imaginação, Eu espero que o senhor tenha tirado uma lição, Que assim mal dividido esse mundo anda errado, Que a terra é do homem, Não é de Deus nem do diabo, Não é de Deus, não é de Deus, Não é de Deus nem do diabo, Não é de Deus, não é de Deus, Não é de Deus nem do diabo. Bom, aqui de volta ao piano, Pra mostrar as músicas novas.